O que houve dessa vez? Alguém entrou no cofre e roubou o presente do PR! Melhor avisar o Marcos do PR sobre o tão sonhado boneco dele. Saída de emergência! Chefe, eu posso dar uma marretada no ladrão? Claro que não, eu que vou fazer isso. Silêncio, parece que tem alguém lá fora. Comprou uma marreta pra você, essa é a minha. Será que vão descobrir que eu que peguei o boneco? É melhor fazer sua ideia. Não! Mohamed, sabe onde ele está? A gente não sabe, pai. Taxa da gente com o cara de posto e piranga? Oh, oh, respeito, hein? O que é para a encana? Mad! Encontrei você! Me devolve! O pegado não é achado! Vou espremer seu coração! Um momento depois Acho que já foi resolvido Não vai doer muito Mad, eu apostei em você Levanta Levanta